Tá animadíssima ela aqui, eu vou deixar você animadíssima por enquanto, vou convidar a Cris, porque o programa de hoje tá acabando, tá vindo aí o Mais Você, ah, eu também vou falar pra vocês. Obrigada, plateia querida, obrigada a você de casa pela companhia. Amanhã a gente tá de volta com mais informação e diversão e a gente encerra com ela, cantando pra gente a saideira. Cris Viana, obrigada. Beijo. Obrigada a vocês, um beijo enorme. Ah, eu quero mandar um beijo também. Já começou, vambora. Bora. A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar, mas de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda esporta na janela pra passar a mão nela É, a gente quer viver A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer é ser uma nação A gente quer viver um cidadão A gente quer viver um cidadão A gente quer é ser uma nação Ah, 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 ah Ah, 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 ah